Olhe para a sua lamparina E veja se está tudo bem Se não falta nada Veja se suas vestes estão todas salpicadas pelo sangue Se você tem a marca Antes de sair, verifique se estás com o escudo Antes de sair, verifique se a espada está nas mãos Antes de sair, verifique se estás com o capacete da proteção Para prosseguir, veja se estás com todas as armaduras Se estás levando o azeite de reserva em suas mãos A estrada é longa, perigosa e estreita É o caminho da salvação Tem que ter reserva Não basta lamparina acesa Tem que ter reserva Não basta ser destaca em meio a multidão Tem que ter reserva Para sentar com ele Para cear com ele Não basta ser noiva Tem que ter azeite Tem que ter reserva Não basta ouvir o chamado e seguir Tem que ter reserva Não basta sair por aí A hora se aproxima Logo se ouvirá O noivo chamar Das nuvens A trombeta soará E a meia-noite Ouviu-se um clamor Aí vem o noivo E as noivas loucas disseram As prudentes Dai-nos do vosso azeite Porque o nosso se acabou E as noivas prudentes disseram Não Vai que nos falte a nós e a vós Vá antes E vou praio para vós E pra entrar nas botas Tem que ser lavado Tem que ser remido E ser purificado E pra entrar nas botas Tem que ter as vestes Alvas como a neve Claras como o sol E pra entrar nas botas Tem que estar atento Tem que vigiar Não pode vacilar A qualquer hora O noivo vai chamar E pra entrar no reino Tem que ser prudente Não basta ser noiva Tem que ter azeite E pra entrar no reino Tem que ter o brilho Do Espírito Santo E pra entrar no reino Tem que ser santo E pra entrar no reino E pra entrar nas botas Tem que ser lavado Tem que ser remido E ser purificado E pra entrar no reino Tem que ser santo Tem que ser santo Santifique 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 E não pare de buscar A santificação Santifique 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 O arrebatamento